Provérbio do dia. Como fugi da impureza? Meu nome é Pedro Dong. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Provérbios 22, versículo 14. Os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Por isso, Deus os entregou à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1, 21 a 24. Esta é a sociedade em que vivemos. A sensualidade pode ser percebida na rua, na publicidade, em todo lugar. Nós que cremos no Senhor, devemos fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. O uso de rigor assético e repressão não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, 21 a 23. A solução está em fugir das paixões da carne, do ambiente lascivo e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Sim, o caminho está em despojar-se de toda impureza e acúmulo de maldade, para acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tiago 1, 21. Jesus é o Senhor. Amém.